Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo com o amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela, se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo com o amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela, se ela descobrir Eu perco ela e ela E aí, meu irmão, tá aqui Eu preciso ver E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não tá aí ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo com o amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo com o amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E aí, meu irmão, tá aqui E aí, meu irmão, tá aqui E aí, meu irmão, tá aqui E aí, meu irmão, tá aqui